É, será que eu poderia falar com o senhor? Eu estou um pouco atarifado, tem que ser agora? Antes, quando eu tinha algum problema, eu tinha liberdade de contar com o senhor Leon, mas agora ele não está... É o meu pai, é que ele está bem doente, isso o senhor já sabia. Ele não está recebendo dinheiro para pagar a fisioterapia, e eu não quero que o meu pai morra. Eu sinto muito, Fabrício, não sabia que tinha piorado, mas é claro que pode contar com o meu apoio. Se o Leon ajudava, eu estou disposto também. Muito obrigado, Sr. Johnny, e também pode contar comigo para o que o senhor precisar. Não se preocupe, Fabrício, a sua lealdade e o seu carinho é o suficiente. Embora seja muito importante para mim que você me mantenha informado sobre tudo o que acontece aqui na casa, principalmente com o que acontece com Jacob Reis. A que horas ele chega, a que horas ele sai, o que come, o que faz, o que diz. É claro, Sr. Johnny, conte comigo. E é sério, muito obrigado. Não, não há nada para me agradecer. Desde que meu pai ficou doente, eu não sei que... Não, não se preocupe, Fabrício. É para isso que estou aqui. Obrigado. Obrigado, Sr. Johnny. Obrigado mesmo. Bom dia. Tenha um bom dia. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Oi, Silvina. Como vai? Eu estou bem. Você quer ajuda? Não, obrigada. A Lucy está lá em cima no quarto dela, não é? Não. Quer que eu vá chamá-la? Onde ela está? No estúdio. Vou chamá-la. Não, não se preocupe, Silvina. Eu conheço muito bem esta casa. Obrigado. Eu vou com o senhor. Não, Silvina. Obrigado. Não, Silvina. Fecha a camisa. Fecha a camisa. Não, não, não. Como não? Como não? Já chega. Não. Se esconde. Olá. Olá. Tudo bem? Sim. Sim? Mas você está estranha. Não, é que... Você está tão agitada. É que... E esse rosto? A lareira está muito quente. Esse rosto? Que rosto? Esse rosto. Eu já conheço. O que está me dizendo? Pare. Pare de me incomodar. Eu estou bem. Aqui está muito quente. Aqui está muito quente. Já chega. Você está tão feliz. Ei, eu não estou feliz. Você fez uma coisa que me deixou brava. E agora? O que houve? Eu tenho que ter uma conversa séria com você. Vamos lá fora, porque aqui está muito quente. Sério?